o que eu vou fazer o seguinte eu vou fazer uma colagem eu tô com vários amigos meus aqui na sala então cara eu vou fazer uma colagem eu estou em um hack beleza aqui ó tá um monte de menu aqui do hack tá e só para falar não usem hack tá eu vou usar pela última vez eu nem sei como funciona esse hack ladrão ladrão meus amigos não vão tá sabendo disso então cara não usem hack no among games é só para experimento vamos ver se eu vou gostar se vocês querem que eu caga mais colagem com hack aqui eu só deixamos comentar aqui então beleza então eu vou começar aqui e bora lá gente se eu for impostor vai ser muita sacanagem eu não sei como funciona os hacks então desculpa lá 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 meu amigo vamos ver o que é aí não é meu dia de sorte vamos lá vamos lá vamos passar o cartão como que funciona esses hacks ok funciona da seguinte forma é você instala um hack aí você tem um menino deles e esse menino tem várias coisas sabe tem como por exemplo deixa eu ver aqui ó tem encerrar a vocação entendeu olha acabou a vocação véi meu amigo meu amigo meu amigo entendeu agora gente entendeu agora é isso que tá acontecendo esses são os ratos oxigeno beleza e eu aí eu aí eu aí eu tenho aqui eu tenho aqui seis beleza como que eu agora vou ver um hack aqui só que primeiro eu preciso fingir aqui Ok, como que eu posso fazer isso? Eu posso Fazer uns outros hacks aqui Como por exemplo Acabar o jogo Entendeu? 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 É isso que eu posso fazer Eu posso fazer os impostores vencerem Ou os triplores vencerem No caso, como Eu não era impostor Eu fiz o seguinte Eu fui lá e Como que eu posso dizer? Eu acho que eu ganhei a vitória Para os impostores De maneira fácil Então, é para isso que funciona Esse menu de hacks Eu vou tentar O máximo que puder Usar os hacks a meu favor Não a favor dos outros Então, cara Imagina você com o poder desses hacks Não vai baixar o hack não Entendeu? Não vai baixar o hack não Eu só estou demonstrando Tá? Mas beleza Se vocês Enfim Se vocês quiserem Que eu quero a mais Dos hacks que eu estou utilizando Beleza Agora Eu vou colocar Sem propaganda E eu subir Para o artigino Entendeu? Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou fingir que eu faço E as carefas Entendeu? Então Vai me matar agora Tá Não é ele Beleza Olha Cara Eu já estou se feitando Então É O que eu posso fazer É o seguinte Posso abrir aqui Entendeu? Entendeu? Entendeu agora Ai ai Como é bom ser mal Uma hora depois Beleza Vamos lá Começou Ai gente Isso é como avioso Sem poscor Entendeu? É como avioso Sem poscor Eu já vou ativar Aqui o Negócio Putz Viu? Já vamos Falando Né? Quem? Quem é? Quem é? Gente Quem é? Já vamos jogar Nosso joguinho Aqui Entendeu? Então Olha aqui O que eu vou fazer Vou fazer o seguinte A gente vai votar No Brown Entendeu? Que é o outro Pocê Vai todo mundo votar É o marrom É o marrom Gente É o marrom É o marrom Ih A mata Entendeu? É só pra causar Discórdia Entendeu? Aí eu venho aqui Só a box Como eu faço De melhor Então eu vou Ajudar a consertar Isso Entendeu? Deixa eu esconder aqui Me matei Ai gente É tão bom Sem impostor É tão bom Sem impostor Ai gente É muito bom Sem impostor Porque Eu não sei Cara Mas Tipo Dá pra usar Várias coisas Desses hacks Desses hacks Desses hacks Mano Esses hacks São muito bons Mas não usem hack Dengueu Não usem hack Pra esclagar o jogo Tá tudo feito Aqui por amigos Dengueu Não tem tantos problemas Porque Ai Já começaram a sair Ó Já começaram a sair Aqui Enfim É É É muito Gente Enfim Eu vou começar Aqui Vamos mais A última Vamos a última Pra Né Agora Essa equipa Antes Ai Já sei de uma coisa Ai Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá E Sei lá Eu vou tentar Fazer alguma coisa Aqui Eu tenho que ser discreto Entendeu Eu tenho que ser discreto Entendeu Eu tenho que ser discreto Pra Colocar aqui Ó Vou colocar as questas Entendeu Aí ó Era um marrom Quando não tá aparecendo Uma cor É porque Era um marrom Entendeu É isso Espero que eu gostado Se gostaram Deixem um like Ó Se vocês viram Chegaram meus amigos Desculpa Tá Eu que tava dando a vitória Pros que por Expo e postou Eu que tava fazendo Algumas coisas Ali Desculpa Gente É É isso Falou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau